Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Igor, Supervisor do Esporte Técnico aqui na WDC Solar. Hoje a gente tá aqui pra apresentar pra vocês um produto muito legal. São os painéis da linha Tiger Pro, da fabricante Ginkgo. Aqui consolidada no mercado, uma das maiores fabricantes de módulo. E essa linha de painel é muito legal. Um painel bifacial com um backsheet transparente. Um backsheet resistente ao acúmulo de sujeira. Alivia o peso do módulo. Então é um produto bem bacana. É um produto de alta eficiência. Esses painéis podem ser conectados a strings de até 1500 volts em corrente contínua. Então é um produto bem versátil. Vai agregar bastante aí na sua instalação. São células monocristalinas. Tecnologia multi-bus bar. O que ajuda nesse aumento de eficiência do produto. A gente tem aí uma taxa de degradação anual bem baixa comparada a alguns outros painéis. Então a gente tem 0,45% de degradação anual. Isso é reafirmado aí na garantia de 30 anos contra a perda de eficiência que esse painel possui. Um outro ponto importante também é que esses painéis, claro, dependendo do jeito que for instalado, do solo que está abaixo das placas refletindo a radiação, você pode obter um ganho bifacial aí de até 25% na potência do painel. Bom, espero que vocês tenham gostado do produto. Acompanhe a gente lá nas redes sociais para ver outros conteúdos como esse. E até a próxima.